Pé na Vista está no ar! Meu programa Pé na Vista faz uma super sexta-feira na Sociedade Veracruz, meu querido Oeste, tenho saudade da minha terra palmitos, mas as bandas do meu Oeste me matam a saudade, hoje em Mercosul, Balanço Latino, pela primeira vez, sejam bem-vindos ao programa Pé na Vista, parabéns por trazer as melhores bandas e as melhores músicas do meu querido Oeste. Muito obrigada pelo carinho, pela primeira vez, banda Mercosul em Joinville, e um abração pessoal de Palmitos, você que é natural de lá, a banda Mercosul é de Chaxim, cidade vizinha de Palmitos, mas a gente sempre é bem-vindo lá em Palmitos também, em toda a região sul, e hoje aqui em Joinville, vamos trazer nossa música para a galera daqui. Pela primeira vez aqui, mas já tem quantos anos de estradas, quantos CDs, quantos DVDs gravados? A Mercosul tem 10 anos de estrada, inclusive a gente está lançando agora o DVD em comemoração a esses 10 anos, com várias participações especiais, o Neto Federico, o Teodoro Sampaio, enfim, muitas atrações esse DVD vai estar vendo hoje à noite aqui, e são 10 anos de Mercosul, e hoje a gente vai estar lançando também o Lobo Mau, que é a música nova da Mercosul. Qual foi a música que descobriu Mercosul para a história? Com certeza colada em suas mãos, colada em suas mãos, uma música romântica que a gente lançou para o Dia dos Namorados, e acabou fazendo o maior sucesso. Deixe um abraço a todos os catarinenses que curdem, as melhores bandas, é claro. Vamos mandar um abração, sim, pessoal do Itajaí, e também a galera do Facebook, né, a gente é vivo lá no Facebook, galera do Pé da Pista, está no Facebook, e Mercosul também no Facebook. Grazi, muito obrigado, parabéns pela história de Mercosul, que possa vir várias vezes, a primeira de várias, que voltem a Joinville, Joinville abraça as bandas do sul do país, com certeza, as melhores bandas desfilam nos palcos de Joinville, em região. Muito obrigado, Olide, muito obrigado ao Programa Pé na Pista, pelo carinho ao Mercosul. Olá! Olá! Música Essa! É tornar em seus mãos Ela passa por o dia No mesmo lugar No mesmo lugar Se dá pro meu carro Sempre tem sal, perfume na rua É boa loucura Às vezes quem se conhece também Mas se fala assim É aquilo que era pro mundo Se você não achou Se o comentou Então eu me encantou Loira da pele marrom Eu tô de sono Seu amor pra mim Eu tô de sono Loira da pele marrom Eu tô de sono Seu amor pra mim Eu tô de sono Tá legal Diga mais tarde pra mim Loira da pele marrom Eu tô de sono Eu tô de sono Se o amor pra mim Eu tô de sono Loira da pele marrom Eu tô de sono Obrigado.